Em sua quinta geração, o novo Honda New City chega ao mercado com duas novidades, um novo sedã e agora um compacto hatchback. O tão esperado New City, o tradicional sedã da Honda, chegou em sua quinta geração, totalmente renovado e em dose dupla. Agora, o novo sedã da marca japonesa chega trazendo junto o New City hatchback, o modelo que faz a estreia nos segmentos dos hatches, marcando o nascimento da família CIT no Brasil. O New City e o New City hatchback chegam elevando os padrões de seus respectivos segmentos sob vários aspectos, dimensões, espaço, qualidade, eficiência de consumo e desempenho e segurança. O New City vem equipado com um motor inédito, todo em alumínio, o quatro cilindro aspirado é 1.5 litro, 16 válvulas, DI, DOHC e VTEC, com injeção direta de combustível e dois comandos de válvula no cabeçote. A potência máxima é de 126 cavalos a 6.200 RPM, tanto com retinol como com gasolina. Com este último combustível, aliás, o New City tem a maior potência do segmento, superando inclusive os modelos equipados com motor turbo. De acordo com o programa brasileiro de etiquetagem, o New City sedã tem consumo na cidade de 9,2 km com litro com etanol e 13,1 km com litro com gasolina. E na estrada, 10,5 km com etanol e 15,2 km com litro com gasolina. Já o New City hatchback registrou 9,5 km com etanol e 13,3 km com gasolina na cidade. E na estrada, 10,5 km com etanol e 14,8 km com gasolina. Além disso, eles serão os primeiros modelos da marca, produzidos no Brasil, a embarcarem o Honda Sensin, completo pacote de equipamentos de segurança e assistência à condução. Na comparação com o atual City, o New City sedã é 53 mm mais largo e 94 mm mais comprido. Com seus 4.594 mm, o New City sedã é o maior do segmento em comprimento. Com o New City hatchback não é diferente. Ele apresenta a maior relação entre comprimento e largura dentre todos os hatchbacks compactos premium. Quando o assunto é bagagem, a família New City também se destaca. No sedã, o porta-malas com volume de 519 litros coloca o New City muito acima da média do segmento, superando até alguns representantes dos segmentos médios. Já o New City hatchback traz o consagrado Magic Seat, exclusivo sistema de modularidade interna da Honda, com 4 modos de utilização. Utility, Long, Tall e Refresh, que permite acomodar objetos de diferentes dimensões. No modo Utility, por exemplo, o espaço chega a 1.168 litros de volume, superando os 1.045 litros disponíveis no Fit na mesma condição. A garantia do New City é de 3 anos sem limite de quilometragem. A garantia do New City é de 4 anos sem limite de quilometragem. A garantia do New City é de 4 anos sem limite de quilometragem. Tchau.